Pessoal, esse é um vídeo menos sobre camisa e mais sobre a guerra da Ucrânia e a sua relação com as camisas de futebol. Esse é o modelo Lotto de 2008. As camisas da Ucrânia viraram bicho, viraram loucura. Todo que coloca, vende, quem tem não quer vender, não quer se desfazer das camisas. As adidas, um pouquinho depois dessa época aqui, elas estão bastante caras, valorizou demais. Todo mundo quer levar a Ucrânia no peito na luta que a Ucrânia está travando contra os estados da Rússia. A Rússia são vários estados. O Brasil também são vários estados. Os Estados Unidos também são vários estados. A Rússia são, né? Estou falando tudo errado. Bom, enfim. A marca antiga da Ucrânia, também bastante procurada. Vejam vocês. Lotto. Essa Lotto aqui, aveludada. Aqui, né, gente, quem tem camisa da Lotto sabe como que é, né? Também aveludada. É uma camisa sem mais. É uma camisa nota 6. Camisa comum, quase feia. Só que aquele vermelho lá da manga eu não vejo. Acho que não tem nada a ver. Mas vejam vocês. É o amarelo e o azul da Ucrânia, né? As cores que estão, hoje, estão na moda. Atrás também, tá vendo? Não tem nada. Mas isso não quer dizer nada. A camisa ficou muito mais importante do que ela realmente é. As etiquetas de autenticidade, como eram. Ó, tem um número aqui, ó. Não sei se jogar lá na internet dá, mas tem um número. Acho que não dá, não. Mas, enfim. Legal, gente. A guerra valorizou, então, as camisas da Ucrânia. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Então, это o game, né? Que bookou?